Queridos amigos e irmãos, continuamos a nossa reflexão sobre o texto base da Campanha da Fraternidade para ver como dentro da Sagrada Escritura vai se transformando o pensamento a respeito da violência. A aliança realizada após o dilúvio põe em destaque a responsabilidade do homem sobre a vida de seu semelhante. No capítulo 9 do livro do Gênesis, versículo 5, se diz Da vida do homem pedirei contas a seu irmão. A primeira condenação explícita da violência é apresentada em Gênesis. Quem deramar sangue humano por mãos humanas terá seu sangue derramado, porque Deus fez o ser humano à sua imagem. Este versículo, elucida como a violência praticada pelo homem, recai sobre o próprio homem. De fato, é o homem quem toma hostil os ambientes quando age em desconformidade com sua identidade mais profunda, que é ser imagem de Deus. A violência é consequência do pecado que leva o homem a desfigurar sua identidade. E por isso, não compreendendo sua vocação, não se reconhece em seu semelhante. A violência só pode ser superada pela reconciliação do homem com Deus e, consequente, inversão da frase de Caim, entendendo-se como responsável pela vida de seu irmão. Na tentativa de conter os atos violentos, surgem leis que proíbem o assassinato, a cobiça da mulher e dos pertences alheios e exige o compromisso com a verdade. Também se exige a justiça social para evitar que pessoas colocadas em situações desfavoráveis venham a praticar atos de violência, mesmo que em contexto de subsistência, porque a justiça e a paz são inseparáveis. A lei de Italião, olho por olho, dente por dente, que encontramos no Êxodo 21, versículo 24, e no Levítico 24, versículo 20, esta lei de Italião procurava estabelecer, dentro do contexto de justiça próprio daquele tempo, um limite proporcional de reparação ao mal sofrido, evitando que a violência sofrida viesse a justificar uma vingança exagerada, como acontece entre os filhos de Caim. Todas essas leis desempenharam um papel importante no momento histórico do qual fizeram parte, embora não fossem suficientes para evitar ou conter a violência. Dentre as prescrições da Torá, três se destacam de forma especial. Não oprimas o estrangeiro, vós sabeis o que é ser estrangeiro, pois fostes estrangeiros no Egito, no Êxodo 23, onde o favor de Deus se transforma em exemplo a ser seguido pelo povo. Não guardes no coração ódio contra teu irmão, repreende-te ao próximo para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Levítico, capítulo 19, versículo 17. Evitar guardar rancor, evitando possíveis maquinações de vinganças e o amor como mandamento. Não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Sempre no capítulo 19 do Levítico. A regra de ouro é apresentada como sinal de compaixão e meio de construção de uma sociedade não baseada em simples reparações ao mal e à violência, mas que busca edificar-se de forma pacífica. No entanto, foi com os profetas que a reflexão sobre a violência, suas causas e seus eventuais remédios se desenvolveu. Os profetas foram perseguidos e feitos objetos de intimidação, alvos de diversos tipos de violência. O discurso dos profetas sobre a violência é concreto. Eles foram testemunhas privilegiadas das violências cometidas por seu povo e das injustiças contra os mais fracos. Eles são unânimes em denunciar o uso da violência e da opressão pelo povo de Israel e pelos povos vizinhos. Falam sobre o direito e a justiça em relação aos pobres. Jeremias chora sobre a sorte de Jerusalém. Isaías lembra que as orações não são ouvidas, porque o povo tem a mão suja de sangue. Amós denuncia a violência nos palácios. Oseias fala da propagação da violência. Para além da denúncia, os profetas convidam seus contemporâneos a uma radical conversão, convidando-a à prática da justiça e da compaixão. Uma consideração especial merece o profeta Isaías, com a visão de um mundo que renunciará à guerra e seus instrumentos de violência, e assim poderá gozar da paz sem limites. Lavai-vos, limpai-vos, tirai da minha vista as injustiças que praticais, parai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o que é correto, defendei o direito do oprimido, fazei justiça para o órfão, defendei a causa da viúva. Isso no capítulo 1º do livro de Isaías. As nações, ele dará a sentença, decisão para povos numerosos. Devem fundir suas espadas para fazer bicos de arado, fundir as lanças para delas fazer foices. O direito vai morar no que é deserto. A justiça tomará assento no bosque. E o fruto da justiça será a paz. A prática da justiça resultará em tranquilidade e segurança douradoras. O meu povo, então, passará a morar em ambientes felizes, em residência segura, moradia tranquila. Os profetas são os anunciadores das origens e os recordadores da aliança. Os livros sapenciais, em seus ensinamentos, excluem qualquer uso de violência, bem como qualquer tipo de cumplicidade com aqueles que dela se utilizam. Alguns fortes exemplos podem ser lidos, por exemplo, no livro dos provérbios. Não trames o mal contra o amigo quando ele vive contigo cheio de confiança. Não abras processo contra alguém sem motivo se não te fez mal algum. Não invejes a pessoa injusta e não imites nenhum de suas atitudes, pois o Senhor detesta o perverso. Não entres nos atalhos dos ímpios, não percoras o caminho dos maus. É falso o coração dos que tramam o mal. Aos que promovem a paz, porém, acompanha-os à alegria. Se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Não se podem ignorar as barbáries típicas das guerras narradas no Antigo Testamento e a falta de compaixão nas incursões militares, onde mesmo os mais indefesos tornam-se vítimas. No livro de Jonas, transparece a expectativa do profeta que sua pregação culminasse na destruição violenta do povo de Nínive. No entanto, Deus realiza um sinal duplo. Aceita o arrependimento dos ninivitas e expõe a Jonas sua falta de misericórdia quanto ao povo. De forma semelhante, muitas páginas da Escritura confessam que Deus é misericordioso, lento para a ira e rico de amor e bondade. O livro do Êxodo, o livro dos números, o Gênesis e assim por diante. O livro das Lamentações apresenta a desumanidade das guerras como barbáries em uma visão vibrante contra o uso da violência que utiliza especialmente uma figura emblemática de não-violência. O homem das dores que suplica justiça a Deus. E espera em silêncio a intervenção divina, como encontramos no capítulo terceiro das Lamentações. Enfim, os salmos, que testemunham a dor e a devastação causadas pelos violentos. Em todos os casos, a oração e a confiança em Deus são as únicas armas utilizadas pelos não-violentos. E já chegamos ao Novo Testamento, onde se fala de um Deus misericordioso e onde se fala da paz e da justiça trazida pelo Messias esperado. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.